Seguinte, Marília, a gente vai mostrar aqui uma cena, uma situação, vai passar aqui no telão. E você vai dizer se você cancela ou alivia essa situação, beleza? Tá. Se você quiser cancelar, você aperta o nosso botão, se não... Você fala só o banheiro. É o saco baile. Isso. Tá bom. Então vamos pra primeira, hein? Pra quem injustamente achava que a Kay não cheirava nem fedia, essa revelação aí foi impactante. Tem chulé, sabia? O meu cheirinho de chulé é uma delícia. É, deve ser. Eu tenho tara, sabia? Hã? Ok. Eu tenho tara por chulé. Quê? Aham. Mentira. É um chulézinho tão gostoso, Zedinho. Para, véi. Para que tá fio, hein, cara? Cara, eu não sei o que é pior dessa cena. Se essa cena tivesse, assim, só entre quatro paredes, eu já estaria morrendo de vergonha. Ai, Jesus. Sabe o que eu percebi? Ela, no início, quer que ele também tenha tara por chulé. Porque ela bota o pé na cara dele e fala, eu tenho tara por chulé. Você tem que ter também. Que coisa louca. O que você achou? É, gosto é igual a boca do caneco, né? Cada um tem o seu. É babado. Eu gostei desse jeito chique de falar do... Marra sim. É a Kay e o Gustavo são meus amorezinhos. Amo os dois de paixão. Marra a pessoa gostar de capinga. Aí é demais. Não dá certo não, né? Então vamos cancelar. Pronto. Cancelou! Ok, gente. Mas cada um com seus gostos, né? Tem gente que gosta do padedão do pé. Ai! Tem gente que gosta do padedão do pé. Não, não. Ô, Jesus. Mas, Clara, não posso te contar nada que você me expõe. Mas quando a Kay sair eu vou dizer, amiga, o que que é isso? A pessoa gostar de chulé? É. Mas? Ela não passa perrengue, tá vendo? Vamos ver, vamos ver. Sai da balada, às vezes, na situação, não passa perrengue. Bom, maquiagem é um assunto sério, né, gente? Marília que o diga. Mas também serve de gancho pra um caosinho de homem. Às vezes eles não sabem muito bem do que estão falando, né? Tá, agora fala também aqui do cabelo como ficou. Deixa eu ver como eu posso falar. Tá autêntica. Tá irradiante. Que eu já vi que deu um par aqui. Sério. O batom tá combinando muito bem com a sombra. Rosadinha. Rosadinha. Um toquezinho de saúde. Um toquezinho de saúde. Mas nada muito... Pã. Muito exagerado. Apesar desse delineado ser dramático. Mas seu delineado é dramático porque você tem um olho... Pá! Também. E tem um... A pessoa só consegue olhar pro seu olho porque você tá, tipo, seduzendo. Ele ficou tenso, hein? Tá seduzente. Meu Deus, mas ele não sabia por onde começar. Ele parecia que tava gostando ou tava tentando achar a palavra? É, ele ficou meio coisado. Ele não tava muito sabendo pra onde ele ia, na verdade. Mas olha, quando vocês mulheres fazem essas perguntas assim, pô, às vezes vocês saem e aí, eu tô pronta. Toda... Que isso? Não, mas aí a gente não sabe se é estilo... Olha que eu vou te cancelar, hein? Não, não, pera aí, Marília. Mas é porque às vezes a gente não sabe se é uma moda nova. Por exemplo, esse olho, eu... Sinceramente, desculpa, gente. Se quiser me cancelar, pode... Eu nunca... Eu não entendi esse olho. Eu não tinha que pintar. É que é um delineado gráfico. Eu não entendo! Cancelado! Eu sei que tá cancelado. É, mas eu falo automático. Eita, pá, Bruno! Não, mas pera aí, desculpa, gente. Em nome de quem não conhece esse estilo novo, é... Esse estilo novo? Como é que é? Parece um óculos escuro sem leite. É uma técnica, Bruno. Ah, nova. É... Não, não é nova. Já tem bastante tempo. Não é nova, brother. Eu nunca te vi assim, Ana Clara. Já, sim. Com esse olho, assim? Provavelmente. Ah, eu ia ter comentado. Não...